Esporte de olho Atlético Mineiro cede e faz pedido único para vender Johan. A diretoria do Galo parece ter pressa em fechar o negócio e já comunicou os interessados da decisão. O Atlético Mineiro passa por uma reformulação de elenco para 2023. A equipe terá caras novas devido às chegadas e saídas do elenco principal, e o maior responsável por isso é Eduardo Koudet. O novo treinador chegou e ganhou carta branca da diretoria para reformular o elenco de acordo com seus interesses. Um dos nomes que não devem ficar no Atlético para 2023 é o do meio-campista Johan, que após ser emprestado ao Red Bull Bragantino nesta última temporada, está atraindo interesse de diversas equipes do futebol nacional, como o Santos, São Paulo e mais. O Galo não quer saber de empréstimo mais uma vez, e busca fazer sua venda em definitivo. Para isso, a alta cúpula do Atlético Mineiro definiu o valor de 6 milhões de reais, como preço justo para quem quiser ficar com o meio-campista. O meio é avaliado em 3 milhões de euros, o que equivaleria a cerca de 15 milhões de reais, mais o Atlético entende que é impossível pegar uma quantia que chegue a esse valor no mercado atual pelo meia de 29 anos de idade. A diretoria tem pressa e quer encerrar essa novela. Johan seria uma boa para o esporte? Comente aqui abaixo, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. E também ative o sininho para não perder os vídeos que postamos por aqui. Obrigado!